Fala galera, quem fala é Júlio Gamer Hoje nós estamos trazendo o desafio aqui com Matheus P3 Então galera, hoje nós vamos comer Farofa sabor pimentar Galera, eu estou falando aqui Esse desafio Foi mandado pelo Facebook Galera Então, vocês aí do Youtube podem mandar desafio para nós também Mas não é um desafio pesado Você pode, o café nós vamos fazer também Porque é mandado no Facebook Pode ser alho Só o gelo na mão Já fiz no meu outro canal Que eu já cancelei o canal Já tem um mês agora, só vou ter esse E vamos começar aqui Comer Farofa Farofa Aqui galera, o Júlio vai comer primeiro Tira a colher Galera, sabor pimenta Repeti que não escutou Não, não, enxergou a colher inteira Inteira? Inteira! Não, não, não Não, não Não, não Não, não Comi Agora come Vira para a câmera Não quer cuspir? Pode cuspir Sem aguentar Mas deixa queimar primeiro Pode engolir Se quiser Engole Agora a gente vai ficar queimado nessa boca Tá queimando? Tá cair Tá cair Água Tá bebendo água? Não, mas tem que aguentar uns 5 minutos Voltamos Galera, quando ele vai aguentando uns 5 minutos na boca Agora é minha vez É tudo mesmo Farofa Segura aí Nossa Com essa aí Essa aí eu gosto de comer com essa colher Foi mais tanto que ele, galera Opa Minha boca tá arrependendo Ai, tinha que levar água Galera, só que eu sou forte Olha o macho O cara é louco Passa a banói Tem até um geladinho aqui, galera Ah, tá arrependendo Nossa Nossa Ai Nossa Então, galera Pra quem tá gostado do vídeo Deixa o like Tem um canal que não faz Esquece, beleza? Amanhã Tem mais Caçador de Cove Tem mais Caçador de Cove Então Falou Tchau